A história do DNA de hoje é a prova de que realmente o mundo é pequeno. Você pode girar, girar, viajar, procurar, gastar dinheiro. E o que você procura, tá aí ó, no mesmo lugar que você estava. Hoje eu vou contar a história da Dona Maria do Carmo, que tem 63 anos. Só ano passado, aos 62, ela descobriu que foi criada por uma família que não é biológica. Quando descobriu essa história, Dona Maria do Carmo resolveu procurar a família de verdade. Andou, viajou, gastou dinheiro, atrás da mãe. Mas aí, por uma ironia do destino, ela acabou descobrindo que a família de verdade estava em Itaberaí, a cidade onde ela morava. E agora quem vai explicar melhor essa história pra gente é a Dona Maria do Carmo mesmo. Tudo bem, Dona Maria do Carmo? Tudo. Dona Maria do Carmo, que história incrível é essa? Pois é, né? Pra mim foi uma grande surpresa e uma emoção muito grande conhecer minha família, os origens, né? Eu creio com toda certeza que é a minha origem, né? E a gente, ali naquele momento que eu fiquei sabendo que os meus criadores não eram os meus pais, né? Mas já faleceram e eu fiquei muito decepcionada porque não me contaram, tiraram a oportunidade de conhecer a minha mãe, né? Porque mãe é coisa sagrada. Sempre eu digo pra todos os filhos que tem sua mãe, que valoriza, porque mãe é coisa sagrada. Só Deus e eu que sei o que carrega dentro de mim a falta da minha mamãe. Dona Maria do Carmo, a senhora foi criada por 62 anos por essa família. Sim. E aí uma tia da senhora, olha bem, a tia da Dona Maria do Carmo já estava prestes a morrer. Estava desenganada pelos médicos, né? Mas não queria morrer levando esse segredo. Chamou a Dona Maria do Carmo e revelou tudo. Como que a senhora recebeu essa notícia? E a hora que eu recebi essa notícia, o mundo, pra mim, desabou, né? Ali eu perdi noite de sono, eu fui na minha família, né? Os meus criadores, e eles me falaram, ó, mas nunca contou porque papai pediu. E eu disse pra eles, né? Mas papai faz tempo que morreu, por que você não contou? Tive a maior dor que eu tenho dentro de mim, que eu tive pertinho da minha mamãe, não conheci. A família biológica da Dona Maria do Carmo estava em Itaberaí. E por uma ironia do destino, uma sobrinha da Dona Maria do Carmo foi quem disse, a senhora pode ser minha tia. Foi isso mesmo, a Maria do Carmo? Sim, com certeza. Aí quando ela falou aquilo, eu sentei na cadeira e desci ali. E fiquei com vontade de conhecer logo meus irmãos, minha mamãe. Infelizmente, não conheci a mamãe, mas conheci essas princesas aí que me acolheu com todo amor. Dona Lourdes, a pastora que atendeu a Dona Maria do Carmo, filha da senhora, já sabia dessa história. É, como a minha mãe tinha passado pra mim como um segredo, né? Pra mim que era um segredo dela, por isso que eu não passei pra todos os irmãos. É, que ela tinha tido essa filha, quando ela separou do primeiro marido, tinha um pouco, os filhos, cinco filhos que ela tinha, tinha ficado na fazenda, onde ela morava, com o pai. E ela tinha ido pra Anápolis, né? E foi trabalhar, né? Numa pensão. E tinha ido grávida, assim, entendeu? Aí só porque lá a pensão eles não aceitavam ela ter essa criança e ficar com ela, né? E aí essa mulher da pensão indicou que ela tinha um pessoal que conhecia, que tava querendo pegar a criança pra criar, né? Pra olhar, pra cuidar. E aí a minha mãe concordou, porque ela, né? Sabe qual que é? A pessoa não tinha condição, não tinha outro lugar pra ela trabalhar, né? Então eu acho que a necessidade fez ela aceitar, né? Como eu tinha contato pra minha filha, né? E Cleidiane, aí eles fizeram uma campanha pra filha da Maria, que tava assim, cheia de problema, e foram entregar essa campanha na casa da filha da Maria, né? Valéria, como é que é o nome? Badia. Aí foi na casa da Badia e a Maria foi também, assim, entendeu? Aí chegando lá, minha filha, a hora que ela chegou, viu a Maria triste, né? Falei, o que que tá acontecendo com a senhora, né? Aí ela começou a falar. Minha filha é muito conselheira, sabe? E aí a Maria começou a contar a história dela, que tinha, assim, acabado de descobrir, né? Tinha um ano só que ela tinha descobrido que era filha adotiva, né? E contou a história. E a história dela era a mesma história da minha mãe. Que você tinha contado pra ela? Isso. Aí a minha filha, quando a Maria terminou de contar a história dela, e ela bateu tudo, aí ela falou assim, senhora sabe que a senhora pode ser minha tia? Aí a Maria disse que desabou, né? Aí na mesma hora minha filha ligou pra mim, sabe? Mãe, senhora sabe aquela história que a senhora contou da vovó, que ela tinha uma menina. Falei, se é, eu acho que o Axé e a sua irmã. E você nessa hora? Eu fiquei emocionada. Até eu emocionei. E quando a senhora conheceu a dona Maria? A senhora sentiu um amor de irmã? A senhora sentiu alguma coisa? Viu alguma semelhança? Olha, eu falo pra esses meninos que isso aí é coisa de Deus. A Maria às vezes reclama por ter conhecido a mamãe. Mas tudo é na hora de Deus, você entende? Isso foi coisa de Deus, porque você vê que tanto que até nela descobriu, e ela andou tanto e não descobriu. Mas ela descobriu ali, na hora da oração. Vocês entendem? Então, esses meninos, eu falo pra eles, gente, eu tenho muitos amigos que eu gosto demais, mas como é que você acaba de conhecer uma pessoa e você ama como se fosse da família. Porque é assim que nós, tudo hoje, já sente ela. Então, a senhora tem certeza que ela é irmã, senhora? Olha, sinceramente. Se não for de sangue, já é de coração? Já é de coração. Acabou. Dona Maria do Carmo, hoje, então, a gente faz o exame, né? Com base aí nos irmãos, já que, infelizmente, a mãe da senhora já faleceu. A gente faz esse exame. E o que a senhora tem aí no coração da senhora? Se esse exame der positivo ou se ele der negativo? O que tem no coraçãozinho da senhora? Se der positivo, é uma alegria, que eu não sei nem como eu vou reagir. Tanta felicidade. E se der negativo, eu vou um pouco ficar triste, porque eu quero meus orijos. A senhora quer saber de onde a senhora vem, né? É, eu quero saber. Mas ganhou irmão de coração. É, a gente só não vai abandonar eles, né? Porque eles têm um amor. Eu vou falar pra você, eu não posso nem falar que vai dar negativo, vai dar positivo. Vai dar positivo. Porque as outras que eu conheci, as outras mãos, eu conheci em cinco mãos. Eu não conheci, não gostei de ninguém. Não tinha nada. Mas dessa família aqui... Dessa família eu só apaixonei. É amor da primeira vista. Bom, depois dessa história incrível que a gente ouviu aqui, a gente vai esperar a família aqui fazer o exame de DNA e esperar aí no palco do Balanço Geral, aí no estúdio do Balanço Geral, pra abrir esse resultado e, claro, torcer pelo melhor pra dona Maria do Carmo e pra nova família dela. É dessa família de Itaberaí? Na análise de vínculo genético bilateral, maternidade e paternidade combinada, foram identificados 24 loços autossômicos de exclusão alélica. Conclui-se pela exclusão do vínculo genético investigado maternidade e paternidade entre os filhos analisados e a filha investigante Maria do Carmo Gomes da Silva. Conclui? Ela não pode ser considerada filha biológica dessa família. Então, ela não é dessa família? Não. Infelizmente, a Luzia vai passar pra senhora o resultado do exame, que a senhora não é dessa família, pelo menos, né, comparou a senhora com três supostos filhos, né? Isso, justamente, com os filhos legítimos, porque nós partimos do pressuposto que realmente aquelas pessoas apresentadas são realmente filhas dos falecidos. A senhora tem alguma suspeita? ou alguém chegou a dizer alguma coisa que a senhora poderia ser de uma outra família, alguma pista? Não. Não. Eu não tenho mais aonde começar. A gente fica triste com um resultado desse, né, Luzia? Eu percebi tanto amor e eu queria, inclusive, pedir pra que essa família que fez o exame com ela ajudasse, né? Sim. Ajudasse a dona Maria a continuar procurando, a continuar buscando. Põe o telefone da nossa produção na tela, se caso, porque pelas informações, a senhora teria nascido onde? Oi, a minha mãe, de que deu eu uma pensão em Amapos, né? Isso que ano que foi? Aí agora que eu não sei. A senhora nasceu quando? Qual que é a data de nascimento da senhora? Não, também eu não sei. A senhora não sabe a data? Não sei, porque o Dominguin, ele falou que na data eu tô com 63. E diz que os meus pais pegou eu, eu era bebezinha. Então, se você é de Anápolis, como é que era o nome da pensão? O que a senhora sabe? Não sabe. Eu fui lá na pensão, não achei. Se alguém tiver alguma pista, talvez está procurando uma família, uma pessoa como a Dona Maria, que estaria... Então, a senhora teria nascido, pela idade dela, se a senhora tem 63, a senhora nasceu em 58, né? É. Então, assim, se alguém de Anápolis, se alguém de Goiânia, em qualquer lugar estiver vendo o programa e acha que a história de vocês bate com a história da Dona Maria do Carmo, entre em contato com a gente no 3254-9294, mas não desista, não. Vamos continuar procurando. Se aparecer uma outra família, a gente volta a fazer o exame também. Mas agora a senhora tem uma família afetiva que eu acho que vai ajudar a senhora a buscar. Com certeza. Tá bom? Um abraço para a senhora. Muito obrigado. É que Deus acompanhe a senhora sempre, tá bom? Luzia, muito obrigado aqui mais uma vez. Obrigada. Boa tarde para você. Para você também. Boa tarde.